E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim aqui com o último e gigantesco unboxing e book haul do canal em 2022. Então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para o vídeo de unboxing e book haul do canal neste 2022 que foi um ano rico em recebidos, em compras, de partilha com vocês, de dicas de leituras. Eu finalizo então neste vídeo aqui com um book haul e um unboxing nada modesto, com muitas coisas boas aqui, muitos recebidos e também compras. Vou tentar ser o mais concisa possível para vocês neste vídeo, para não ficar muito extenso. Portanto, talvez eu não fale muito sobre cada livro, mas lembrando a vocês que os vídeos que eu produzo aqui no canal, que eu publico, sempre tem informações, links para compras e mais informações para vocês ali no box de descrição. Portanto, confiram lá, tá? Se você tiver interesse em comprar esses livros, de repente algum te chama mais atenção, eu quero lembrar você que os links que eu coloco ali abaixo da Amazon são links comissionados, portanto eu recebo uma porcentagem a cada venda e sem custo adicional para vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, abrir pacotinhos e também ver aí o que chegou por aqui nos meses de outubro, novembro, mas principalmente novembro, que foi o mês de férias aqui do canal, né? Você que me acompanha sabe. Tem muita coisa que está aqui me esperando há muito tempo, estou muito curiosa e eu vou abrir com vocês aqui. Eu vou começar pela Editora Dublinense. Tem três pacotes da Editora Dublinense aqui para eu abrir. Então vamos lá, vamos ver o que eles me enviaram nesses últimos meses. Bom, então vamos lá ver o que a Dublinense me mandou. Eu vou começar por este aqui, Se Adaptar, de Clara Dupont Monod, que tem alguns prêmios aqui, né? Já escritos na capa. Prêmio Femina, Prêmio Goncourt de License, desculpa em meu francês, realmente eu não sei falar, e Prêmio Landernal. Essa autora, que eu não conheço, ela é jornalista e escritora nascida em Paris, formada em letras e mestra em francês antigo. E aqui vou ler a quarta capa rapidinho, para a gente ver do que se trata, né? Um dia, numa família, nasceu um menino inadaptado. Assim começa a história do menino de olhos negros que flutuam para o nada eternamente deitado, e dos seus três irmãos. Nossa, que lindo, gente! Falou sobre irmãos, tocou, né? Mexeu comigo. Eu tenho uma relação muito bonita com a minha irmã, e assim, eu sempre me emociono muito com dramas familiares, né? É um tipo de livro que, para mim, sempre funciona. É claro que, né? Uns mais, outros menos. Mas eu adoro, então fiquei muito curiosa. Também não conheci a autora. Adorei. O outro livro que chegou aqui, pela Dublinense, é um que eu amo, que eu tenho a edição antiga dele, agora eles fizeram uma nova, né? Edição que é a mora da Natália Borges Polesso, que é uma escritora brasileira muito maravilhosa. E esse livro, gente, super indico a vocês. É um livro de contos incrível, também com vários prêmios. Prêmio Jabuti, Prêmio Assorianos, Prêmio Agês. Enfim, muito deleitoso, com contos muito diferentes uns dos outros personagens femininas incríveis. Então, já deixo aqui o meu obrigada pela Dublinense por me enviar essa nova edição tão bonita, né? Dessa grandissíssima escritora brasileira, que eu admiro muito. E, para quem não conhece, eu vou ler também um pouquinho da quarta capa, para você ter aí um gostinho de Amora. Ao se debruçar sobre as diferentes manifestações do amor entre mulheres, essas histórias revelam um delicado retrato do mundo, sob a perspectiva de protagonistas repletas de nuances e complexidades. Juntas, elas formam um mosaico de violências, desejos, caos, ternura e liberdade. Sentimentos que se materializam em situações tão distintas quanto uma neta lésbica, que descobre coincidências inesperadas com a avó, o deslumbramento diante de uma vizinha rodeada de mistérios, ou o ritual sonhador de um casal de idosas em uma manhã de domingo. Então, é isso. Esse aqui é o Amora. Tá linda essa nova edição. Tem essa tirinha aqui, né, com os prêmios. Mas, enfim, olha, adorei, Dublinesse. Muito obrigada. Eu adoro de verdade esse livro. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal, que é uma resenha que eu trouxe, que era lá do Instagram. Então, a qualidade do vídeo não é nada boa, mas dá para vocês terem um pouquinho sobre o conteúdo. Bom, o outro livro que eles me mandaram é um que eu estou com muita curiosidade de ler e conhecer, desde que eu fui à Flip e assisti a uma mesa com o autor, que é o Henrique Schneider, A Solidão do Amanhã. Assim, um livro que tem uma temática de que eu gosto muito, que eu tenho muita curiosidade. E aí, lá na Flip, eu tipo gostinho de conhecer o autor, ouvi-lo. Estou curiosíssimo. Vou ler para vocês também, para vocês verem que bacana este livro. Fernando é um jovem membro do movimento estudantil que, após uma passagem repentina pela prisão, precisa deixar o Brasil imediatamente. A escolha é o Uruguai, e o plano é cruzar a fronteira em Aceguá, no Rio Grande do Sul, até Melo, de onde, sob nova identidade, seguirá para Montevidéu. Porém, é preciso chegar até lá, e a tarefa de conduzi-lo por uma estrada repleta de incertezas cabe ao cauteloso Jorge Augusto, pai do seu melhor amigo de infância. Através dos silêncios e contrastes entre esses dois protagonistas, embarcamos em uma jornada sobre os medos e as expectativas de quem deixa a própria vida para trás, na tentativa de não abandonar tudo aquilo que acredita. Então, um livro, assim, importantíssimo, que olha para temas muito urgentes, né, principalmente para nós, brasileiros, que não trabalhamos muito essas questões da censura, né, do nosso passado, muito violento e sangrento da ditadura, etc. Então, assim, já deixo também a minha recomendação, né, autor brasileiro. Então, é isso, adorei. Muito obrigada, Dublinense, com certeza. Depois eu compartilho com vocês as minhas impressões. Por fim, mostrarei este aqui, que também estava louca para conhecer, desde que eu fui à Flip, que eu ouvi falar muitíssimo bem. é o Moçambique, com Z de Zarolho, do Manuel Mutimucuyo. Então, o autor é moçambicano e pelo que a Evelyn Sartori, que foi revisora deste livro aqui, é um livro lindo, que tem a discussão da língua, do domínio da língua, da língua como uso de instrumento de poder. Tem aí um olhar para o português. Então, eu fiquei muito curiosa, desde que eu conversei com a Evelyn e vi a capa lá na Flip. E eu adorei o que eu tenha recebido para poder ler. O autor moçambicano, vocês sabem que eu adoro, né, literatura africana também. Então, estou super feliz. Muito obrigada, Dublinense. Vou ler rapidinho, então, a quarta capa novamente, para vocês também ficarem com essa pulguinha atrás da orelha, como eu fiquei. Na esperança de melhorar sua posição no cenário capitalista global, o governo de Moçambique adota uma medida extrema. Instituir o inglês como idioma oficial e deixar para trás tanto seus dialetos locais quanto a língua portuguesa imposta pelo ex-colonizador. Só que essa mudança tão abrupta terá diversos impactos na vida dos cidadãos, como o Jazzy, político que votou contra a mudança, mas que agora se vê buscando favores de seus adversários na busca por uma bolsa de estudos para o filho em Londres. E Olo, seu empregado doméstico, que vê todos os seus cambaleantes esforços de ascensão social através do estudo do português serem frustrados de uma hora para a outra. Diante desses e outros tragicômicos reflexos da nova lei, ecoa a pergunta que lugar tem aqueles que não dominam a língua dos poderosos? Super instigante o tema. Eu adorei mesmo. Vou ler com certeza e compartilho com vocês. Mais uma vez, agradeço a editora Dublinense, que é uma grande parceira deste canal, que me envia sempre livros com muito carinho. Mandaram também vários marcadores aqui. Então, agradeço. Espero muito poder ler estes livros e compartilhar mais com vocês desse conteúdo tão, tão rico e tão incrível. Muito obrigada. Agora, eu vou abrir o pacote que a editora Moinhos mandou para mim nesses últimos meses. que também é uma editora muito parceira aqui do canal, que mais um ano esteve aqui comigo. Fico muito feliz pela nossa parceria. Vamos ver o que temos aqui desta vez. Bom, eu abri os dois aqui e já posso dizer para vocês que eu estou super curiosa. Assim, eu quero ler agora os livros que a Moinhos mandou. Gente, que bacana. Mas vamos com calma. Vamos lá. Primeiro que eu vou mostrar é este aqui A Cidade Líquida de Filipa Leal que eu ainda não havia visto lá na Moinhos porque curiosa é de poesia. Gostei muito do nome do título do livro e aqui na quarta capa diz assim É um livro gostaria de o dizer com a maior convicção de grande qualidade e de extrema originalidade. Se tivermos em conta aquilo que aparece com a poesia portuguesa mais perto de nós onde predominam as memórias esparsas o lirismo difuso uma certa vulnerabilidade podemos afirmar sem hesitações que Filipa Leal tem uma personalidade fortemente demarcada. Este aqui é um trecho que está na quarta capa assinado por Eduardo Prado Coelho em Mil Folhas Jornal Público 1º de dezembro de 2006. Portanto, então uma poeta portuguesa aqui para a gente muito bacana adorei estou curiosa sempre bom a gente conhecer novos nomes da literatura eu não a conhecia fiquei muito curiosa e também agora mandou este aqui que o título já me chamou e eu preciso saber o que fala este livro que é o seguinte É possível dissociar a obra do autor de Gisele Sapiro com tradução de Jussara Valentino Ai gente, me desculpem eu não falei tradutores dos livros anteriores mas deixarei aí as informações na tela e como eu falei anteriormente tem os links dos livros também com as informações adicionais para vocês ali embaixo tá bom? Então este aqui que é um livro que me chamou muitíssima atenção que é uma socióloga a autora deste livro é uma socióloga francesa vou ler aqui então o que está na quarta capa mas também tem uma orelha assinada pela Ana Elisa Ribeiro aqui tá Peter Handel merecia o Nobel Roman Polanski os prêmios César a questão das relações entre moral do autor e moral da obra ressurge com toda a força na era do Me Too e do Cancel Culture movimento nascido nos Estados Unidos que incita a cancelar obras que venculem representações racistas ou machistas este livro de Gisele Sapiro pretende antes esclarecer as problemáticas em jogo do que trazer respostas a fim de fornecer elementos de reflexão que possam ajudar cada um cada uma a se posicionar em relação a esse debate complexo e você consegue dissociar a obra do autor? é não sei é realmente um assunto que pra mim pega é muito polêmico eu não sei também não tem uma resposta mas eu acho interessante a gente pensar sobre o tema me contem ali nos comentários o que vocês pensam enfim eu sei que me deu muita vontade de ler e poder entender mais da discussão ter mais reflexões mesmo como diz aqui na quarta capa pra pensar é sempre bom a gente pensar sobre esse tipo de temática que envolve nosso cotidiano nossa sociedade adorei Moinhos muito obrigada pelos dois livros enviados também quero muito depois compartilhar com vocês minhas impressões espero poder em breve poder ler esses livros todos eu recebo muita coisa boa por isso que é tão difícil pra mim conseguir ler tudo ou tão rápido mas aos pouquinhos a gente vai conversando sobre eles bom vamos continuar agora eu vou abrir um livro que eu não faço a menor ideia de que seja porque me foi enviado pela editora Blucher acho que é isso que eu não estou lembrada nossa eu já vi um negocinho aqui na na carta aqui já ah agora eu sei o que que é oh gente que legal eles me mandaram uma cartinha também que bacana deixa eu tirar ai gente ai eu vou com certeza eu vou ler esse livro com certeza eu eles vieram falar comigo agora eu me lembrei faz um tempo já pedi pra eles me pediram pra enviar o livro e eu fiquei super empolgada claro olha só o livro é direitos humanos nas entrelinhas das crônicas de Carlos Drummond de Andrade então por essa editora né a Blucher e de autoria da Luisa de Andrade Penido assim quando eles eram pedir pra eu ler pra eu conhecer eu fiquei muito encantada porque claro né fala do Drummond e é um tipo de assunto que eu ainda nunca tinha lido né dentro dos meus estudos né da minha curiosidade em torno da obra do Drummond e é um estudo da Luisa né que é a autora com certeza quero muito né saber conhecer e também entrar um pouco já dentro da obra das crônicas do Drummond né que é obra dele em prosa eu ainda estou pra começar a fazer né minhas leituras mais a fundo meus estudos então vai com certeza casar muito bem com o que eu quero fazer meus projetos também então com certeza eu vou ler só pra complementar aqui as informações vou dar uma lidinha rápida no que está falando aqui na quarta capa este livro analisa como a temática de direitos humanos está expressa nas crônicas de Carlos Drummond de Andrade publicados no Jornal do Brasil nos períodos de outubro de 1969 a outubro de 1970 e de setembro de 1983 a setembro de 1984 a seleção dos textos foi amparada na correspondência a dois momentos marcantes da ditadura civil militar do Brasil o governo Médici fase conhecida como os anos de chumbo e a gestão de Figueiredo caracterizada pelo crescimento das lutas pela democratização como a campanha do Diretas Já as relações entre direitos humanos e literatura gênero crônica e opinião pública são alguns dos temas abordados em seguida as crônicas durmondianas do período são categorizadas e analisadas conforme os direitos humanos que saltam do conjunto das publicações como direitos às liberdades à cultura e ao patrimônio a participação efetiva da mulher direitos econômicos e sociais a democracia e a participação política e social por fim ao enfocar o perfil cronista e humanista de Drummond o livro revela como os direitos humanos estão consistente e recorrentemente presentes nas crônicas do autor constituídas por entrelinhas comprometidas com valores democráticos e libertários que foram difundidos no café da manhã de leitoras e leitores brasileiros durante o período de autoritarismo eu amei muito obrigada a editora a autora que compartilharam comigo desses estudos eu vou com certeza me debruçar sobre este livro com todo o meu carinho e vou depois compartilhando com vocês também que me acompanham é claro o próximo livro que eu vou mostrar para vocês me foi enviado pela autora com todo o meu carinho ela veio pedir para enviar aceitei claro vou mostrar para vocês também com uma temática muito forte bom o livro é laço de fita da escritora Eliane Caputo e ela que me mandou então o livro e ela me falou um pouquinho assim muito rapidamente sobre o que é e eu sei que é uma autobiografia e aí tem aqui umas problemáticas da vida da Eliane que ela escreve e eu fiquei muito tocada então eu vou ler para vocês rapidinho para vocês também conhecerem um pouquinho do livro dela mulher sozinha esquisita e bonita sempre é mal vista sabe geral se prepara para dar o bote vacilou já era e eu dei bobeira demais endoidar muita gente endói se você é milionário vira uma coisa excêntrica exótica às vezes te internam se você encher o saco demais se for preto e pobre toma porrada da polícia vai parar na cadeia no manicômio no judiciário vira mendigo andarilho toma tiro eu era aquele meio termo indefinido nem cá nem lá nem uma coisa nem outra classe média então acharam um equilíbrio razoável a internação na marra a força agradeço muito pelo envio espero que eu possa ler o livro e também compartilhar então meu carinho meu abraço meu muito obrigado a Eliane pelo envio estes aqui são os livros que eu comprei ou ganhei lá na Flip é a festa literária internacional de Paraty em que durante alguns dias de evento escritoras e escritores do mundo todo participam de mesas de conversas sobre diversos temas apresentam seus livros e em casas paralelas também ocorrem muitas discussões interessantíssimas e editoras aí do Brasil participam da festa levando seus livros e assim a gente pode conhecer um pouco mais bom eu encontrei escritoras e escritores conheci muita gente lá também conheci autores títulos que eu não conhecia ouvi algumas mesas me interessei por alguns livros e assim foi então tem muito livro eu vou passar muito rapidamente por esse porque eu também já mostrei um pouco lá no vlog já dei uma mostrada por cima pra vocês mas bora lá que tem algumas coisas que eu não mostrei no vlog então vamos lá eu comprei do próprio autor que eu conheci e já se tornou um querido que é um autor mineiro também como eu que é o Ciro Nogueira este aqui é o Casa Púrpura o livro dele eu comprei dele que é pela editora Calamares e eu estou curiosíssima porque ele me foi bastante indicado também e vou ler um pouquinho pra vocês o que está escrito na orelha pra vocês também conhecerem o que se trata a Casa Púrpura quantas pessoas nós já fomos na vida como a nossa versão de 20 anos atrás julgaria quem somos hoje em Casa Púrpura Ciro Nogueira nos confronta com essas interrogações ao nos apresentar o retrato de uma mulher em três tempos em 1979 Madá é uma jovem com talento para costura que para salvar-se de um destino indesejado precisa abandonar pessoas amadas Lena em 89 é mãe esposa e dona da Casa Púrpura sua sonhada confecção mas sobrecarregada acaba internada em um hospital psiquiátrico esse estigma acompanha Magda que enquanto reergue sua vida em 99 precisa decidir entre lutar pela custódia dos filhos ou partir para uma nova vida com o namorado a costura desse sofisticado jogo de versões passa pela relação dessa mulher com a sua autonomia e com aqueles que a interditam Madá a busca Lena a perde Magda a defende como pode o romance se constrói em cima das pequenas revoluções íntimas que precisam acontecer para que uma reviravolta seja possível apostando na raiz silenciosa do que mais tarde será esterdalhaço e levará Magda Lena e Madá em direções surpreendentes inevitáveis cabe a nós escolher a ordem de leitura dos fragmentos e afetados por essa escolha e pelo jogo empático que ela implica teremos que preencher as lacunas entre uma década e outra dessas mulheres de quem nos aproximamos ora com receio ora com a entrega de quem se reconhece na paisagem esburacada e humana que ela é este aqui é um texto da Maria Helena Moran bom adorei eu já tinha lido e fiquei realmente interessada espero que vocês também possam conhecer o trabalho dele continuação aos autores nacionais contemporâneos que eu conheci na Flip fiquei muito feliz tem o Rodrigo Rosp pela editora dublinense publicou Inverossímil que é um romance também do Rodrigo ele me deu de presente o livro dele também fez uma dedicatória super bacana eu mostrei ele lá no vlog e também um livro que me gerou curiosidade porque a gente conversou bastante eu e o Rodrigo Rosp ele criticou algumas questões assim falou sobre o livro e é o seguinte o que é ou não parece ser verdade Caio professor de literatura e escritor flerta negocia argumenta e contracena com uma aluna a esposa e uma editora ele só quer sexo com jovens ser feliz no casamento ter seu livro publicado coberto de tentações e de fantasias sexuais Caio terá de lidar com os limites de sua própria verdade então é um livro que incomoda a proposta do Rodrigo Rosp é esta de incomodar de cutucar de trazer uma personagem que não é gostável gosto muito disso de me sentir atraída porém repelida pelas protagonistas pelos narradores enfim personagens detestáveis também então fiquei curiosa e espero também poder compartilhar com vocês mais um livro da Dublinense inclusive nessa biblioteca que está ficando recheada de duble e que bom que tem muita coisa boa agradeço o presente mais uma vez ao Rodrigo muito obrigada e vou continuar aqui então com as compras barra presentes da Flip eu ganhei de presente de uma amiga este livro aqui que é Sou Uma Tola Por Te Querer da Camila Sosa Vijara que é uma escritora argentina maravilhosa eu falei muito sobre ela lá no vlog também assisti mesa com a Camila fiquei mais encantada ainda dela eu já li O Perc das Irmãs Magníficas e assim já indico pra vocês a autora pra vocês conhecerem também e eu vou ler um pouquinho do que se trata esse novo livro porque com certeza pode interessar vocês novo livro de Camila Sosa Vijara uma das vozes mais potentes e originais da literatura contemporânea e autora de O Perc das Irmãs Magníficas nos duros anos da década de 1990 uma mulher ganha a vida como namorada de aluguel para homens gays em Uma Boca de Fumo no Harlem uma travesti tem um encontro inusitado com ninguém menos que Billie Holiday um grupo de jogadores de rugby tenta pechinchar o preço de uma noite de sexo e recebe de volta o merecido freiras avós crianças e cachorros nunca são o que parecem os novos contos que compõem este livro são habitados por personagens extravagantes e profundamente humanos que enfrentam uma realidade nefasta de maneiras tão estranhas quanto eles próprios dona de uma imaginação deslumbrante e atrevida Camila Sosa Vijara é capaz tanto de assumir a voz de uma vítima da inquisição mexicana quanto de construir um universo distópico em que a existência travesti se tornou sua mais forte vingança com seu estilo único brinca com os limites entre magia e realidade honrando a tradição oral da literatura latino-americana com desenvoltura e solidez sem igual bom é isso gente estou curiosíssima por esse livro de contos da Camila e já indico para vocês e muito obrigada Natália Botino minha amiga querida que me deu o livro de presente continuando ainda com os livros da Flip eu comprei Diorama que é um romance da Carol Ben-Simon que é uma escritura brasileira que foi publicado pela Companhia das Letras este aqui é o mais novo livro da Carol eu não a conhecia também assisti a Uma Mesa com ela fiquei bem interessada pelo trabalho da autora me foi bastante recomendada quero muito ler e compartilhar com vocês Diorama então vamos lá diz assim quando seu pai quando seu pai é acusado de assassinar o deputado João Carlos Sati em 1988 Cecília Madsen Batcher tem 9 anos o crime sacode a cidade de Porto Alegre e acaba por revelar segredos tanto políticos quanto íntimos em meio às investigações ela e os irmãos se equilibram em uma aparente normalidade ouvindo rock inglês lendo sobre animais e descobrindo novos afetos 30 anos depois Cecília reconstruiu sua vida nos Estados Unidos trabalha montando bichos empalhados e atravessa uma crise no casamento quando descobre que o pai está com um grave problema de saúde a partir daí precisará se defrontar com suas memórias e com a família que deixou para trás inspirado em um crime real ocorrido na capital gaúcha Diorama é um misto de come of age e romance policial marcado por deslocamentos questões de sexualidade e feridas que nunca cicatrizam um estudo único sobre as marcas deixadas em famílias desfeitas pelo crime e pelo preconceito então super instigante eu fiquei bem curiosa quando né ouvi a Carol falando um pouquinho sobre o livro dela e ouvi muito bem sobre a escrita dela portanto está aqui mais uma dica para vocês que eu trouxe diretamente da Flip estamos quase lá vamos lá com o fôlego o próximo livro que eu vou mostrar é um que eu comprei e peguei a dedicatória que é uma autora que eu amo que é a Elisa Lucinda este aqui é Quem Me Leva para Passear e a Elisa maravilhosa fez essa dedicatória com sol com brilhos e tudo mais da Elisa eu li mais poesia mesmo né e eu adoro ela declamando poesia mas enfim vamos ver aqui o Lázaro Ramos assina este textinho aqui da quarta capa que diz assim Edith é uma mulher ou é muitas quando li os escritos de Elisa me transportei imediatamente para o universo de Edith que sim em muitos momentos parecia ser algo particular do exercício da liberdade dessa mulher preta cheia de desejos uma querente por excelência e em outros momentos ela era muitas percebi pensamentos íntimos de avós primas tias mãe ou até de desconhecidas Edith é isso uma ótima companhia para o nosso existir amo as palavras de Elisa Lucinda assim como a amo e sei que Edith também entrará nos seus corações só para vocês saberem a orelha é assinada pela Paola Carosella que é maravilhosa também né que eu adoro a Edith é cozinheira tá então é por isso que a Paola assina e eu estou super curiosa e dei uma olhada também lembrando que o livro saiu pela editora Malê bom os últimos dois livros bora lá eu mostrei para vocês também no vlog né que eu fiz da Flip que eu comprei este livro aqui cartas para a minha mãe da escritora cubana Teresa Cárdenas de quem eu também assisti né uma mesa ouvi falar um pouco né sobre o trabalho saiu pela editora Palas vou ler um pouquinho o que está escrito na quarta capa uma menina escreve cartas para sua mãe morta através delas ficamos sabendo que teve que ir morar com a tia e as primas que não gostam dela não se cansam de lembrar que deveria fazer um esforço para disfarçar sua cor e ficar mais parecida com uma pessoa branca sua avó está sempre desgostosa com ela e com a vida em geral mas a autora das cartas começa lentamente a descobrir o mundo além de seus problemas familiares à medida que faz amigos entre outros um jovem que também tem problemas com a família e uma velha que é ao mesmo tempo jardineira e bruxa suas feridas começam a cicatrizar a menina fica cada vez mais forte consegue ganhar o respeito dos outros e aprende a aceitar-se a si mesma e aos outros este é um romance emocionante sobre perdas irreparáveis e sobre o poder restaurador do amor e do autorrespeito ambientada em Cuba a narrativa desafia nossas crenças sobre esta ilha que afinal conhecemos tão pouco então é isso gente tem muito interesse em conhecer a autora também né mais uma autora latina para a gente ficar de olho então já estou muito curiosa para conhecer o trabalho dela por fim gente comprei esse livro aqui no final das contas lá na Flip também eu já tinha muita curiosidade porque ele não é tão recente porque também já vi várias amigas comentarem sobre ele mas enfim estava lá a editora Mundarel que é a editora do livro estava na mesma casa que a Instante e aí eu decidi comprar é o livro da Tatiana Jubileak desculpem não sei como se pronuncia o nome dela não pesquisei anteriormente erro meu mas enfim que é o verão em que mamãe teve olhos verdes eu acho esse título assim esplêndido assim muito curioso e aqui na quarta capa diz o seguinte mãe e filho adolescente passam um verão no litoral francês filho passa um verão com a mãe que ele odeia e que ignora luminosamente seu desprezo péssima mãe e filho terrível passa um verão na França ele negociou sua ida e permanência lá ela sabia que ela não poderia perder aquela oportunidade mãe e filho passa um verão de suas vidas juntos em uma cidadezinha no litoral da França a autora foge de estereótipos ao narrar com sobriedade e aguda sensibilidade à beleza mesmo aquela cercada de fealdade o difícil entendimento entre duas pessoas rejeitadas e desiludidas numa relação marcada por um ódio tão profundo como só aqueles oriundos do amor e da necessidade costumam ser enfim gente é uma autora romena trazida pela editora Mundarell com esta temática de relação de mãe e filho coisas problemáticas personagens também imperfeitos então tem tudo também para ser um livro que eu gosto bastante e eu espero que vocês também bom estes são os livros que eu vim aqui mostrar para vocês hoje muita 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 coisa nossa gente e só coisa muito incrível maravilhosa eu não assim queria ter sete vidas para poder ler tudo né que a gente tem vontade tudo que a gente se empolga mas é bom demais poder tê-los aqui comigo e poder compartilhar com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo por favor não se esqueçam de deixar o seu joinha me contem ali embaixo quais ou qual foi o livro que mais te interessou enfim vamos conversar e é isso vejo vocês num próximo vídeo um beijo grande e até